E aí meu povo, tudo bem? Eu me chamo Jéssica e nesse canal a gente fala sobre cabelos. E no vídeo de hoje eu trago a resenha sobre a linha Elceve Hidra e Alurônico. Esse é o mais recente lançamento da Elceve, que é uma marca de mercado e farmácia que eu particularmente adoro. E quando eu vi que tinha esse lançamento eu fiquei doida atrás. Tive que esperar um tempinho porque foi difícil achar, mas quando eu achei eu comprei os itens que eu estava interessada. Essa linha é composta por shampoo e essa versão aqui é de 400ml, mas a gente também tem a de 200ml. Condicionador, que a minha versão que foi aqui tinha lá disponível a de 200ml, mas também tem a versão grande. A máscara de tratamento, que nesse caso aqui é 300g, também conta com um creme de pentear e uma máscara noturna. Eu queria testar também a máscara noturna, mas eu não achei. Porque é um produto com uma pegada diferente do que a gente está acostumado, eu queria ver qual era. E o creme de pentear não me interessou, porque meu cabelo não gosta dessa textura de finalização. Então eu achei que seria dinheiro jogado fora e economizar sempre bom. O shampoo não é liberado para a técnica de low pool, pois tem sulfato forte. E o condicionador e a máscara são liberados para a técnica de low pool, pois tem silicones insolúveis na sua composição. No que diz respeito a preço, eu paguei um pouco mais de 50 reais nos três itens. Eu fiquei surpresa porque eu achei que eu fosse gastar mais, porque é um lançamento, não estava de fácil acesso. Mas eu achei que foi um preço bem ok se tratando de Elcev. O shampoo eu paguei 17,60. O condicionador eu paguei 15 reais. E a máscara eu paguei 19,50. Em cada um desses itens, eu tive um desconto mais ou menos de 1 real. Cada item da linha tem uma promessa própria, mas a linha como um todo tem uma única promessa. Todos os itens vão prometer cabelos leves, soltos e saudáveis. E reter a hidratação na fibra capilar, além de preenchimento dessa fibra. A gente está falando aqui de uma linha que fala de ácido hialurônico. E esse ativo é um ativo que, além de doar a hidratação, também doa mais peso para o fio, porque tem essa promessa de preencher a fibra. Então, é um ingrediente que vaga pelas três etapas do cronograma, mas o foco maior que a gente vê aí das marcas é uma promessa mais hidratante. E o que cada item promete sozinho. O shampoo, que aqui é chamado de shampoo hidropreenchedor, é um shampoo que promete fazer uma limpeza profunda do cabelo e hidratar da raiz as pontas. O condicionador, que aqui é chamado de condicionador selador, tem as promessas de selar as cutículas, desembaraçar o cabelo instantaneamente e diminuir o frizz. E a máscara, que aqui é chamada de máscara intensiva, tem a promessa de hidratar profundamente o cabelo, doar brilho e suavizar o cabelo. A marca vai indicar essa linha para cabelos desidratados. Então, se esse for o seu caso, já fica de olho. A composição dos itens é bem focada. O shampoo de ativo tratamentoso só tem o ácido hialurônico e a máscara e o condicionador tem o ácido hialurônico e a glicerina. Com relação ao cheiro, a linha tem um perfume muito agradável, é um cheiro mais adocicado, marcante. E eu sinto na máscara um leve quezinho de cítrico, mas é um perfume bem característico das últimas linhas da Elceve, com aquele cheiro bem presente. É um cheiro que sim fica presente nos fios. Eu, particularmente, não me incomodo, não ataca a minha rinite, não me incomoda, não acho que é um cheiro exagerado, mas ele fica assim presente e talvez isso incomode algumas pessoas. Já com relação à textura, e eu vou deixar os detalhes, o shampoo é um shampoo perolado, branco e fluido. Ele se espalha muito bem no couro cabeludo, faz uma espuma cremosa, agradável, e vai sim fazer uma limpeza mais profunda, como foi prometido. O condicionador, ele é amareladinho, mas eu não acredito que ele vá pigmentar cabelos claros. E ele é um condicionador mais grossinho, não é aquele condicionador aguado, não. Ele tem uma pegada mais de máscara, mas ele não chega a ser tão denso quanto a máscara. E, por fim, a máscara é mais densa, tem uma textura mais amanteigada, mas ela não chega a ser dura no pote. Você vai virando, ela vai escorrendo. E essa textura dela não atrapalha em nada na aplicação. Porque, como eu falei, ela não é dura. Ela é mais grossinha, mais amanteigada, mas ela tem uma certa fluidez. E que efeito eu tive com cada item dessa linha? O shampoo, como eu falei, faz sim uma limpeza bem profunda. Eu sinto o meu cabelo bem limpinho, tem uma raiz oleosa, como vocês sabem. E ele limpa bem o cabelo. Se você tem o cabelo mais seco, talvez você sinta que essa limpeza possa vir um pouco mais pesada para o seu fio. Mas, no meu cabelo, eu não senti que limpou demais. Fiz o teste dele tanto com pré-pull, quanto sem pré-pull, porque eu queria ver se, de fato, ele ia dar aquela hidratação, da promessa dele. E sim, eu sinto que meu cabelo não fica ressecado, não fica com aspecto de ressecado. Tanto é que meu cabelo fica facilmente desembaraçável depois que eu utilizo ele. Mas, é aquilo. A gente sabe que as pontas são as que mais sofrem com o tempo, e é sempre de bom grado utilizar pré-pull nelas. Porque, a longo prazo, elas vão agradecer. Então, eu vou continuar utilizando pré-pull, porque faz parte da minha rotina. Eu vejo que, pra mim, dá resultados. Mas, se você não gosta de usar pré-pull, não tem esse hábito, eu não sinto que ele vai dar super ressecamento no cabelo. No day after, eu sinto que é um shampoo que consegue segurar a oleosidade do meu cabelo, ela não exerceba, e minha raiz fica mais soltinha. Já o condicionador, já digo que ele não desembaraça instantaneamente os fios. Sim, conforme a gente vai enluvando o cabelo, ele consegue desembaraçar, mas não é mágica, não é instantâneo, como eles quiseram dizer aqui. Mas, é assim, um condicionador que sela bem as cutículas, consegue dar conta de selar as minhas pontas quando eu não faço pré-pull. E é um condicionador que desmaia bastante o cabelo. Então, você pode perceber o seu fio, mais alinhado, utilizando só ele. Com frizz um pouco mais reduzido, se você tiver a onda escarce, você pode sentir ele um pouco mais aberto. Porque é um condicionador que, de fato, deixa o meu cabelo um pouco mais alinhado. Como eu já falado, ele não é um condicionador aguado. E você percebe que ele tem, sim, um pouco mais de ativo. Porque é um condicionador que me dá uma pegada um pouco mais tratamentosa. É um condicionador hidratante, que tem uma pegada mais presente. Eu posso até colocar ele naquela categoria de condicionador de um minuto, que ele dá um condicionamento e um a mais. Então, não é aquele condicionador super basicão, não. E, por fim, mas não menos importante, temos a máscara. A máscara, sim, dá brilho. E eu vou deixar aí os três produtos juntos, o resultado que eu tive. O cabelo fica muito macio, muito brilhoso. Tem leveza. Sobretudo, a leveza aparece no day after. Assim como o volume reduzido fica mais presente no day after. Meu frizz fica, sim, reduzido. Minhas ondas ficam mais abertas. O cabelo fica mais alinhado. Mas, apesar do efeito hidratante, eu também sinto o cabelo com um toque de integridade. O cabelo fica com uma pegada um pouco mais fortalecida. No dia que eu faço tratamento, eu sinto o cabelo com um pezinho, assim, como se ele tivesse, de fato, ficado mais grossinho, mais preenchido. No day after, esse efeito se perde um pouco e ele tem aquela leveza, aquele movimento de cabelo mais hidratado. Mas ele não fica esvoaçante. É um cabelo hidratado mais contido. Como eu falei, o frizz fica reduzido, o volume dá mais reduzido, o cabelo fica mais alinhado. Então, é uma linha que dá um pouco mais de pezinho, sim, ao cabelo. Mesmo sem usar, a linha toda junta, eu sinto que é uma máscara que dá um efeito também muito bom se não utilizar a linha junta, se usar só ele e não utilizar condicionador, porque ele consegue selar as cutículas, ele também consegue desembarassar o cabelo conforme a gente vai enluvando. Então, ele traz, sim, um ótimo tratamento pra você manter aí no seu dia a dia. Foi uma linha que eu gostei bastante. Deixa meu cabelo com uma pegada que eu gosto bastante também, com aquele volume mais controlado, com o frizz mais controlado, que dá muito embelezamento. Minha mãe também utilizou essa linha no cabelo dela e ela amou. O cabelo dela, como já tem aqui outros vídeos no canal, é um cabelo com progressiva e é um cabelo com coloração. E ela fez o uso só da máscara, não utilizou condicionador, utilizou um outro shampoo e ela amou. O cabelo dela também ficou mais alinhado, com volume mais reduzido, com frizz reduzido, super brilhoso, com uma pegada fortalecedora mais aparente do que no meu cabelo. E o resultado deixou o cabelo muito embelezado. E aí, eu já te dou um parâmetro, porque meu cabelo é basicamente natural e o dela tem química, então, se você se encaixa numa dessas, você já pode, talvez, fazer o investimento na máscara com menos medo de dar errado. Pra mim, valeu super a pena, é uma linha que eu gostei bastante. Ontem, eu fiz o uso só do shampoo e do condicionador, então, tô no meu day after e meu cabelo tá com essa pegada de tratamento, tá macio, tem a certa leveza, mas, ao mesmo tempo, eu sinto aquela integridade, tá mais alinhada, então, é uma linha que agrega mais pros fios, pelo menos, na minha opinião. mas, digam aqui nos comentários se você já testou essa linha, se você tá doida pra testar, porque eu tava doida pra testar. Se você gostou do vídeo, deixa meu like aqui, que me ajuda bastante, se inscreve no canal, não custa nada, e me ajuda bastante, ó, e tem bastante gente que tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, eu sei que tá no boom, todo mundo quer saber dessa linha, então, aqui tem mais uma resenha, mais uma opinião. ativa o sininho da notificação pra ele sempre te avisar quando um novo vídeo sair aqui no canal. Um super beijo e tchau!